É isso aí seguidores, estamos aqui na roda de capoeira com o mestre Jamorreu E ele vai dar uma palavrinha também, o que ele está achando da festa de Emanjá esse ano Depois de dois anos sem ter Está maravilhosa né, porque temos dois anos de epidemia, mas infelizmente a festa está boa, tranquilo, maravilhosa É isso aí Um grande axé para todos, valeu É isso aí seguidores, encontramos também o professor de capoeira Ferruge Que também vai dar sua palavrinha sobre a festa de Emanjá Depois de dois anos sem ter É isso né, depois de dois anos a gente tem essa festa maravilhosa E hoje né, a pandemia deu uma cessada E estamos aqui né, vadinhando um pouquinho com os amigos Entendeu, vendo essa cultura maravilhosa que só tem aqui na Bahia O sol está colaborando Rapaz, está bravo, o sol está bravo Mas com um pouquinho de água a gente chega lá O sol está gravando O sol está gravando O sol está gravando O sol está gravando O sol está gravando